E aí, Haki, eu queria também capturar um pouco, assim, né, de você, o que até se conecta com o modelo de negócios que, de certa forma, a gente falou antes de começar a gravar, né, que uma das coisas que eu achei lindo, né, o trabalho do projeto da Type Pitanga, né, e aí você falou, cara, esse é um projeto, né, que é de uma designer e que se conectou com a gente, como é que funciona? E eu gostaria que você falasse um pouco de projetos também do estúdio, coisas do tipo, se você puder, claro. Perfeito, claro. Não, a gente poderia entrar em detalhe de vários, mas até para explicar. Nós somos um estúdio que só faz fonte, só fazemos tipografia, a gente também trabalha em logotipos, mas a gente não cria logotipos, a gente ajuda o designer gráfico, imagina que a Future Brand, a Inter Brand, a Nakoto, chegaram, Haki, a gente tem esse logotipo, a gente entra com o Type, a gente, cara, a gente vai pegar isso aqui e vai fazer coisas incríveis com ele, mas a gente não faz cor, não faz estratégia. E uma tipografia corporativa, tá, para falar que é o nosso foco, tá, qualquer empresa, ela vai ter fontes que podem vir de algumas, ou ela vai ser uma fonte gratuita, né, do Google Open Source, e aí todo mundo vai poder baixar e usar e não é nada exclusiva, ou ela vai ser uma fonte sob medida, imagina que vai ser uma fonte, realmente, é a lógica de um serviço de designer, eles contratam, a gente vai ficar 4, 5 meses, vai fazer uma fonte sob medida com o caimento perfeito na estratégia dele, que vai ser deles, vai ser um ativo da empresa, a gente pode, talvez, falar sobre isso, a parte de licença, tem uma empresa gigante no Brasil que está processando um monte de empresa por uso de fonte, mas as empresas podem ter uma fonte sob medida que é feita só para ela, ou ela pode ter isso que a gente chama de fontes prontas, as outras formas se chamam de fontes de varejo, né, que é essa lógica de prateleira, cara, essa fonte está pronta, como a pitanga que você mencionou, o cliente entra no nosso site, pega ela e começa a usar. Entre esses dois extremos, imagina o varejo é você brincando com a roupa, né, como se fosse numa loja, tirasse da arara ali, da loja e comprasse uma camiseta, ela vai ser a mais barata de todas e ela vai estar pronta na hora, a disponibilidade é imediata. Aquela sob medida, você ia fazer um traje sob medida, ela vai custar o mais caro de todos, vai levar muito tempo. E tem uma opção intermediária que a gente chama de modificada, a gente tem a fonte pronta, a modificada e a sob medida. A modificada, a gente pega uma fonte pronta, pegou ali no varal da loja e vai no alfaiote só ajustar um pouquinho. E aí a gente muda quatro, cinco letras. Fonto azul é uma fonte modificada nossa, um exemplo que a galera gosta bastante, eu adoro o design deles. CVC é uma fonte que a gente modificou para a nossa. Então tem esses casos específicos. No caso da Pitanga, a designer ela trabalha com o nosso, já é da Sofia Amor. Então a gente tem várias fontes que a gente fez aqui internamente e tem também designers, se eles quiserem. A gente está conversando com alguns designers que não são do estúdio, mas se eles quiserem comercializar a fonte com nós, a gente dá ali uma assessoria para finalizar ela e cuida de toda a parte de venda. E aí o designer ganha royalties depois. Mas de forma geral de projetos é isso. E aí se for falar de projetos, a gente pode falar de projetos específicos, algumas dificuldades. Mas é quase que outro podcast aí que eu até poderia preparar alguns slides, mostrar. Cara, eu vou te chamar, eu vou te chamar. Bora lá. Já está fechado, já, você não tem escapatória.